A Polícia Civil realizou hoje uma grande operação que acabou prendendo mais de 20 suspeitos de crimes. E um desses detidos é suspeito de estuprar a sobrinha da esposa, uma menina de 12 anos. Isso tudo aconteceu na cidade de Teotônio, Vilela. Outro preso foi um homem que assassinou um policial militar da Bahia. WT Williams Tavares tem informações sobre essa operação. Vamos ver. A Polícia Civil realizou uma operação e prendeu 22 pessoas suspeitas de praticar os mais diversos crimes. Quem faz um balanço sobre esta operação é o delegado João Marcelo. Foi uma grande operação da Polícia Civil. Não se trata de uma única organização criminosa, são prisões avulsas. São os mais variados crimes. Homicídio, tráfico de drogas, roubo, estupro de vulnerável, violência doméstica, furtos, descumprimento de medidas protetivas. Os mais variados crimes. A Polícia Civil juntou todos esses mandatos na data de hoje para deflagrar essa grande operação. Tivemos um crime de repercussão neste ano na cidade de Teotônio, Vilela, num assentamento na zona rural, onde este indivíduo praticou estupro de vulnerável contra uma sobrinha da esposa dele. Que não deixa de ser sobrinha dele. A garota já tinha 12 anos. O estupro foi nesse assentamento. As equipes investigativas de Teotônio, Vilela, representaram pela prisão preventiva dele. O juiz deferiu e foi cumprido na data de hoje. Craibas também, infelizmente, mais um crime covarde, brutal, um dos mais graves, que é estupro de vulnerável. Uma família, ao viajar e ir para a rodoviária, pediu que um amigo deixasse a filhinha deles em casa, também de 12 anos. Durante esse percurso, voltando da rodoviária para casa, o autor desviou o caminho, levou esta criança para o Matagal, praticou estupro, ameaçou ela de morte, caso ela contasse, revelasse o que aconteceu. Ao ter conhecimento que a família descobriu o fato, foragiu aqui para a capital alagoana. E graças a um trabalho de inteligência aqui da Polícia Civil, conseguimos localizá-lo e prendemos também nessa operação. Durante esta operação, a Polícia Civil também prendeu um homem, que já foi condenado pela Justiça por assassinar um policial. Atualmente, ele estava em regime aberto, mas continuava praticando outros crimes. Correu um latrocínio aqui na capital alagoana, em 2014, onde o indivíduo, ao tentar assaltar a vítima, que era um policial militar da Bahia, resultou na morte desse policial. Teve repercussão na época, esse indivíduo foi preso, foi condenado, estava cumprindo parte da sua pena no presídio, veio a progredir de regime, saiu mediante o uso de tornozeleira eletrônica e voltou a praticar o mesmo crime, ou seja, roubo. Praticou roubo aqui na Ponta Verde, no bairro da Ponta Verde, que subtraiu corrente, aliança, carteira, relógio celular da vítima. O crime foi apurado pelo segundo distrito, sob a presidência da delegada da Lucimônica. Iniciou o indivíduo, representou pela prisão e hoje, nessa operação de hoje, conseguimos localizá-lo e efetuar a sua captura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.